Olha a palma da mão da minha galera insuperável! Vai balançar, vai sacudir Arquibancada da galera encarnada Vai balançar, espremecer Quando rupar o tambor Da minha batucada! Não há nada que me faça mais feliz do que brincar do garantido Esse boi, apaixonante, campeão, conquistador de corações Essa galera apaixonada não arreda o pé Sou torcedor, eu sou da Baixa do São José Sou garante do verdadeiro, dono desse chão Sou da galera encarnada do boi do bovão Essa galera apaixonada não arreda o pé Sou torcedor, eu sou da Baixa do São José Adrenalina que dispara o meu coração Sou ferrecha e não me canto de ser campeão Sou garantido, sou a raça Tenho a força do amor, vermelha minha cor A raça da galera encarnada Que vem do toque do tambor da batucada Essa emoção só tem aqui Vem pro bar Onde a força encarnada faz arrepiar Faz arquibancada balançar Vai balançar, vai sacudir Arquibancada da galera encarnada Vai balançar, estremecer Quando roubar o tambor da minha batucada Não há nada que me faça mais feliz do que brincar no garantido Esse boi é apaixonante, campeão, conquistador de corações Essa galera apaixonada não arreda o pé Sou torcedor, eu sou da baixa do São José Sou garante do verdadeiro, dono desse chão Sou da galera encarnada, do boi do bobo Essa galera apaixonada não arreda o pé Sou torcedor, eu sou da baixa do São José Adrenalina que dispara o meu coração Seu pé rechei e não me canso de ser campeão Sou garantido, sou a raça Tenho a força do amor, vermelha minha cor A raça da galera encarnada Que vem do toque do tambor da batucada Essa emoção só tem aqui Vem pro boi no bar Onde a força encarnada faz arrepiar Faz arquibancada balançar Vai balançar Vai sacudir Arquibancada da galera encarnada Vai balançar Estremecer Quando roubar o tambor Da minha batucada Vai balançar Vai balançar Vai balançar Vai sacudir Arquibancada da galera encarnada Vai balançar Estremecer Quando roubar o tambor Da minha batucada Da minha batucada Vai balançar Da minha batucada Vai balançar Da minha batucada 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 Obrigado.